Olha lá gente, a cebola ficou pronta. Amor, sabe o que a minha mãe fazia pra mim? Essa cebola, eu comia com arroz e feijão. Nossa, misturava tudo. Nossa, você sabe o que você podia fazer qualquer dia pra mim? Isso que você tá fazendo, aí joga o arroz, mistura e passa na panela pra tirar o marronzinho do bife. O marronzinho do... Fica maravilhoso, sabe? Porque na época eu comia calabresa, ela ficava calabresa picadinha aqui no meio. Então a gente comia com arroz e feijão. Nossa, que maravilhoso. E era maravilhoso. Olha só, gente. Galera, e aí? A dela manja ou não manja? No lanche, ó. Só vai faltar uma saladinha aqui, né? Não, tá ótimo. Agora você quer que eu doro o pão na chapa ou não? Se você quiser, eu tô aqui pra... Olha lá. É brioche que fala esse pão? Acho que é. Tem os gergelinhos em cima. É gergelinho, é. Olha lá, galera. E tá pronto. Agora você vai colocar o queijo aqui em cima do seu. Vou tentar fazer até o que a gente fazia lá. Vamos ver. Vai, vai. Vai, vai. Ai, tem a espátula. Vira do outro lado. Vira do outro lado. Aê. 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 Tá tudo pronto. Pronto, lanche. Deixa eu pegar o papel. E agora é só fazer o da Bela aqui. Agora eu vou fazer o meu queijo com um capo-piri. Você vai fazer o seu com um capo-piri? Dá aqui na mão do Gui. Vamos ver. Nossa, ele já jogou tudo pro chão. Coloca aqui, amor. Olha aí, galera. Coloca desse lado, senão vai pegar tudo o queijo. A gente colocava no saco. Aí. Aê. Aê.